e salve 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 né todas aí minha galera do meu canal aí nivana tag no vídeo de hoje né eu vou tá mostrando aqui para vocês as novidades né que o avaq lançou aí na última terça-feira tá minha galera esse vídeo eu tô gravando aí na quinta-feira onde vai para o canal na quinta hoje já vai sair outras novidades aí no avaq onde o vídeo vai para o canal amanhã sexta-feira beleza minha galera para vocês aí que curte gosta de ficar atualizado aqueles jogadores que não joga mais mas gosta de ver o que o avaq está aprontando aí a cada novidade de terça e de quinta-feira onde o jogo é atualizado tanto a loja como os pacotes então as pessoas ficam naquela né vamos ver o que o avaq está aprontando o que tem de interessante dentro do jogo beleza eu tô vendo vendo que tem muitos jogadores que estão voltando a jogar tão gostando né do jogo né já se adaptaram as moedas roxas algumas pessoas ainda não tá minha galera então no vídeo de hoje como eu sempre faço vou tá mostrando aqui o que o avaq lançou tanto na loja como nos pacotes e vou falar o meu ponto de vista em relação que eu gostei eu já vou logo destacar aqui e o recanto como vocês estão vendo aqui do lado que pop já tá com a música lá show de bola onde eu vou postar eu dançando essa música lá no meu inge caso você não me siga me segue lá que é de guste tá minha galera é muito fácil de me localizar lá no instagram beleza e desde já eu agradeço a todas as pessoas que para para deixar aquele joinha e para também deixar um comentário em cada vídeo meu que Deus abençoe cada um de vocês que faz o seu gesto de carinho o seu gesto é de demonstração do meu trabalho beleza então vamos lá então a música no recanto onde vocês estão vendo aqui né logo de destaque aqui a música é muito legal vale muito a pena você tá lá curtindo com seu amigo é uma das coisas que eu adorei que o avô aqui lançou né é a cada novidades ele fica trocando a música no recanto para não ficar aquela coisa enjoativa para quem gosta de ficar lá batendo papo no recanto beleza agora aqui de destaque também já tem outras coisas né que são os vips que foi atualizados né quando entra o mês de setembro outubro novembro sempre sempre os vips se atualiza e chega algumas coisas para quem é do prata para cima né tanto prata como ouro bronze né minha galera é mais para você ficar em destaque em relação aos corpos né para vocês que são vips tá então aqui vocês veem as atualizações das paradas dos vips né tanto ouro como prata né que sempre chega algumas coisinha algumas poses algumas paradinha em relação a esses dois e o bronze para quem é assinante também vale muito a pena para você curtir aí as paradas dos corpos e as salas e também ter acesso às lojas vip beleza eu vou destacar também aqui que eu achei bem interessante foi esses pacotes na minha galera tem uns pacotes que o avô quem tá lançando que é legal esse aqui da passarela chique é um pacote aí onde tá no valor de vamos ver aqui tá no valor de 44 reais e 90 praticamente 45 reais né onde vem 350 moedas roxas e vem um conjunto de animação faz a passarela né um conjunto bem legal né e um pacote bem interessante eu acho muito legal comprar esses pacotes né minha galera muito top é sempre desde o início eu tô falando isso quando a gente lançou essas paradas de pacote eu achei muito legal isso aqui é um retorno né que a moradia do deserto em oferta onde tá indo e vem 1400 moedas roxas e onde tá no valor de 150 reais né onde vem muita coisa aqui também é um pacote bem interessante agora vamos ver outra coisa aqui também que eu achei legal são esses esses outros aqui né que é um retorno né de um pacote aqui vamos ver tem esse aqui também a minha galera torne as tome as ruas né que esse pacote aqui onde tá no valor de acho que é 30 reais né aí não 50 reais esse onde você também pode estar adquirindo aí que eu acho que é um retorno também onde vem a vacões e gemas também tem esse outro pacote aqui também que é bem legal acho que esse aqui que é de 30 reais é isso aqui que é de 30 onde vem aí o par da dança né e vem 200 né de moedas roxas essa dança você pode estar dançando lá no recanto né com a música que tá rolando lá beleza que vai ficar o ritmo da música com a dança bem legal para quem gosta de fazer aquelas parada lá de videozinho para as as outras redes sociais então vale muito a pena né esses pacotes aí que o avaquim tá trazendo de volta e tá né fazendo os retornos aí aqui as parada dos vips aqui é uma parada de acessos vip antecipado que vai rolar aí então é muito bom então isso aí já foi de destaque aí das parada e aqui é onde você vai lá na naquela casa não vai aqui na gala dos batidores em rosa tirar fotos eu fudei um pulinho lá também eu achei bem interessantes beleza agora aqui na parada da loja vamos ver aqui a loja vamos ver aqui com a que lançou logo em relação às roupas né ele lançou algumas roupas em avacões onde eu achei bem legal né como vocês podem ver aí eu tenho uma de 1300 né que é uma um short tem outras ali duas camisas ó bem legal tem calça tem cabelo tem asa mudou aí o estilo das roupas né olha tem essa sobrancelha aqui com esse pince onde eu achei bem legal hein galera olha o rosto do do avaquim tá ficando cada cada vez mais como show de bola esse pince em meu deus do céu gostei em depois eu ver esse pince aquela tatuagem essa tatuagem nossa bem legal só acho que o avaquim tem que destacar mais a tatuagem vai ficar mais realista né sapato calças olha tem até um sapato aqui ó também avacões né até que enfim ele tá trazendo aí algumas coisas em avacões onde tá muito interessante né minha galera e ali as paradas dos vips ó tatuagem cabelo calças tá vendo muito top as roupas eu gostei hein dessa vez aqui o avaquim arrasou aqui nas paradas dos lados masculinos hein gostei gostei agora vamos ver aqui o lado das meninas eu não tinha visto a loja antes das roupas não tinha visto a loja antes das roupas tô vendo agora aqui junto com vocês a das meninas lançou bocas né asas olha algumas roupas bem chiques em botas olha que legal é top 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 hein gostei aqui também dos estilos das mulheres bem legal bem legal chovei aqui chapéu os olhos tatu e olha que legal é gostei viu minha galera não as roupas bem coloridas vestidos bem legal na Zara VIP ó aquela coroa ali em destaque né para as pessoas dos vips gostei roupas também avacões algumas saias coloridas olha que legal olha o estilo eu gostei minha galera estilo também das mulheres não deixou a desejar também tem aquele vestido azul ali ó VIP aí você pode comprar caso você é VIP tanto ouro como prata como bronze você pode ter acesso à loja VIP beleza basta ter moedas gemas para tá adquirindo gostei 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 vamos ver aqui nas partes aqui de dança as poses em par reações o que o avaquinho aprontou aqui então lançou algumas poses de casal apenas nós olha tá se aproximando hein minha galera daqui um dia o avaquinho lançou tão sonhado beijinho né também tem essa parada aqui faz a passarela onde tá lá em o destaque daquele pacote né olha que legal né até que o conjunto não é feio né minha galera opa propaganda aqui também é desafio da dança da moda é bem legalzinho lançou essa posezinha aqui olha intenso essa posezinha essa pose aqui hein para quem vai usar um casalzinho pose fashion olha que bonitinho muito top cara eu acho essas ações demais essa aqui é acesso antecipado do conjunto de animação modelo olha que legal para as mulheres aí seduzir gostei gostei aqui também tem esse bater no papo com você olha que fofinho nossa essa aqui eu me apaixonei minha galera nossa que lindo gostei ver o avaquinho cada vez mais arrasando aí em relação às poses e esposas em par nessa que eu acho que já é da semana passada né muito legal nossa senhora muito top essa aqui eu acho que é a dança que tá no pacote também ó você pode dançar lá no recanto olha que legal fazer uma dança aí fazer um videozinho nossa gostei gostei em show de bola minha galera show de bola nossa gostei muito em muito 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 casal na academia essa que eu já mostrei nossa que apaixonado minha galera pelas poses né aqui tem alguns paradinho o cachorrinho nem a vacões vão ver apartamentos não foi lançado nada móveis quando lança apartamento lança móveis vamos ver se lançou algum vip alguns novos aqui vamos 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 é lançou alguns móveis aí aqui também ó camas mesas olha lançou essa parada aqui que a mesa de modelagem olha que legal também eu achei bem interessante né e aqui a parada da área vip né onde lançou aí alguns pet screens asas algumas roupas algumas poses aí onde vocês podem estar vendo com mais detalhe nas partes de pacotes o meu não foi atualizado então minha galera praticamente foi isso eu particularmente gostei achei muito top as poses aí os pacotes e vocês gostou responde aí então praticamente foi essas novidades da terça vamos aguardar as novidades que vai ser lançada quinta-feira onde vou lançar no canal na sexta Deus abençoe muito obrigado pela sua presença no fim até o finalzinho que Deus abençoe cada um de vocês e todos ao seu redor tamo junto e até o próximo vídeo